Eu quero saber se o gato meia Verde por fora, vermelho por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que está acontecendo eu vou descobrir Ela querendo subir, ó Sabe a subir a nada? Tô tentando É A senhora já usou aparelho nos dedos? Nunca, nunca usei Eu fiquei sem dente com 22 anos de idade Já foi logo, tá no chave Eu principalmente, eu extraí logo meus dentinhos E coloquei uma sapinha Será que eu ficaria bonita de aparelho? Bota aí a deitor Também bota aí a deitor O que, na gengiva? Não, na chapa No aparelho E você ia jogar no bicho? Eu já Eu já Menino, eu era tão viciada em jogo de bicho Que eu sonhava com o bicho Sonhava com as milhares Sonhava com o bicho Pronto, sonhava com o bicho Por exemplo, jacaré Eu tinha certeza que o bicho ia ser jacaré Mas eu acho que... Botava jacaré de manhã, jacaré meio dia, jacaré de tarde Nada de jacaré Mas eu acho que hoje não vai ser jacaré não, dona Você ainda joga? Eu joguei Hoje? Sim Mas eu acho que não vai Você jogou em que no bu? Em que no bu? Não, também não Foi em que? Sem brincadeira É um bicho que eu não posso dizer Porque pode dar Alguém já botou quebra na senhora Já botaram em você? Eu acho que sim Na fiura? Não Na... É, na bonitiza Ah, tá Já deu autógrafo a alguém? O senhor já deu autógrafo? Já Só Só É como é os seus autógrafos Sempre as pessoas pedem Zul! Me dê seu autógrafo Aí eu dou NGS Maria Zuleida Silva Eu sou mais Tirar a foto Porque meu autógrafo é só o dedo Empurro o dedo Você usa o WhatsApp? Rapaz, eu nunca falei pelo WhatsApp não Mas eu tenho uma amiga sempre que Ela conversa comigo Ela tem comunicação pelo Zap Zap E como é que você disse que tem uma colega Que se comunica pelo Zap Zap E disse nesse instante que não usava o Zap Zap Como é que você entre em contato com sua colega no Zap Zap Se você não usa o Zap Zap? Não, é porque ela usa o Zap Zap Porque ela tem E eu não tenho amiga A gente fala com ela Aí... Não tem problema Entendi E nós somos amiga É... Eu e Branca Eu amo... Eu quero muito bem a Branca Beijo Branca pra você Depois de ver Virou mesmo Não, ela é minha amiga Ah tá Só isso, nada mais Tchau Tchau